Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula dessa semana. Na aula dessa semana nós vamos continuar falando de música, né? Vamos ver como que a música pode representar os elementos de uma paisagem. Vamos lá? Representando os elementos de uma paisagem. Como será que a música poderia fazer isso? Através da letra, né? Através de como ela é tocada, de como ela é cantada, do que se fala na melodia, né? Da música. A gente consegue identificar algum local. Vamos lá, então. Outro modo de se relacionar musicalmente com uma paisagem é produzindo uma música inspirada em algum lugar, algum tipo de ambiente ou fenômeno da natureza. Você conhece alguma música parecida? Vejamos dois exemplos. Uma música instrumental e uma canção. Música instrumental é aquela em que se utiliza apenas instrumentos, né? Uma orquestra não tem voz, não tem melodia. E uma canção é onde tem a voz. O primeiro exemplo é uma composição instrumental do músico brasileiro Heitor Villa-Lobos. Ele buscou novas sonoridades nas suas músicas feitas para orquestra. Nessa busca fez adaptações em instrumentos musicais já existentes. E também composições inspiradas em paisagens sonoras brasileiras. O Trenzinho do Caipira. É a quarta parte da composição baquiana brasileira número 2. Que compõe a série de nove composições intitulada Baquianas Brasileiras. Uma das obras mais conhecidas do artista. Nela, os sons e os ritmos da orquestra estão organizados de modo a remeter aos sons de um trem e se locomovendo pelo interior do Brasil. Entre esses sons, os instrumentos de percursão representam e enfatizam os ruídos e o movimento de uma locomotiva de trem. Outros de sopro remetem os seus apitos, enquanto a melodia e a harmonia envolventes nos levam juntos nesse passeio musical. Então, nessa composição de Heitor Villa-Lobos, acredito que vocês já ouviram falar de Heitor Villa-Lobos, né? Um importante compositor brasileiro. Ele é regente de orquestras, ele é compositor, muito importante. E ele, nessa música O Trenzinho Caipira, só através de instrumentos, ele faz os sons do trem andando, se movimentando pelo interior do Brasil, né? Vamos lá. Vamos ver, então, antes de falarmos um pouco mais sobre o Trenzinho do Caipira, vamos ver o que é melodia e o que é harmonia. A melodia é a parte da música em que, em geral, fica mais facilmente registrada em nossa memória. É a sequência de notas que se destaca quando cantada ou tocada em um instrumento melódico. Então, a melodia é aquela que mais fica guardada na nossa memória, né? E a harmonia é a palavra que usamos para nos referir às notas que vão acontecendo simultaneamente ao longo de uma música e que conduzem o discurso realizado pela melodia. Para exemplificar tudo isso, imagine uma música cantada e acompanhada ao violão. Nesse caso, a melodia é o que se canta e a harmonia inclui o acompanhamento feito pelo violão, quando soam várias notas ao mesmo tempo. Então, a melodia é o que se canta e a harmonia é o que se canta e a harmonia. Este é Heitor Villa-Lobos, tá? Ele está regendo uma orquestra aqui, né? Dá para ver que ele está fazendo a regência de uma orquestra. Aqui, eu sugiro a vocês que assistam esse vídeo, tá? É o vídeo da Orquestra Sinfônica Brasileira tocando a música O Trezinho do Caipira. Vocês vão ver que lindo, como é lindo, como é interessante. O endereço é esse aqui, tá? Ou vocês podem também digitar o Trezinho do Caipira, sob regência do maestro Roberto Mizuki, tá? Vocês vão ver o vídeo, é lindo, tá? Vale a pena ver e faz parte do conteúdo ministrado na aula. Então, é necessário que vocês vejam. Agora, nós vamos ver uma canção cantada, né? Cantada mesmo. Leia agora a letra da canção, A Volta da Asa Branca. Após a leitura, compartilhe suas impressões com o professor. A Volta da Asa Branca. Eu vou fazer a leitura, é só a leitura, tá? Já faz três noites que para o norte relampeia a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou para o meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora. Vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas, felizmente, Deus agora se alembrou. De mandar chuva para esse sertão sofredor, Sertão das mulher séria, dos homens traidor. Rios correndo da cachoeira, tão zoando. Terra moiada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, a tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre. Mais alegre a natureza, sentindo a chuva. Eu me arrescordo de rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus prano, que há o seu vigário. Vou casar no fim do ano. Vocês estão vendo? A letra é bem caipira, né? Bem, assim, algumas palavras estão escritas até de forma errada. Essa canção é de Luiz Gonzaga. Vocês já ouviram falar de Luiz Gonzaga? Músico conhecido como Gonzagão. Esse da foto. Essa canção nasceu de uma parceria entre Zé Dantas, médico e letrista da cidade de Carnaíba, e Luiz Gonzaga, músico nascido na cidade de Exu, no sertão de Pernambuco. E considerado um dos grandes mestres da música popular brasileira. Em sua trajetória artística, Luiz Gonzaga transitou entre as paisagens do Nordeste e do Sudeste do Brasil. E foi um dos pioneiros na disseminação da música nordestina pelas regiões do país. Ele é um importante músico nordestino. Dá para ver bem até as características, né? Ele se caracteriza bem. Agora vamos às atividades. Leia a letra da canção, A Volta da Asa Branca. Após a leitura, descreva o que entendeu. Sobre o que a música fala. Então, após a leitura da música, A Volta da Asa Branca, ela está na página 49 do livro didático, tá? Vocês vão descrever o que entenderam sobre a música. Segunda. A que região do país a letra da canção A Volta da Asa Branca se refere? Acabamos de falar anteriormente, né? Terceira. A letra cita características da paisagem, de fenômenos da natureza e de uma ave comum na região na época das chuvas. E também do canto desse pássaro. Várias delas fazem referência a aspectos sonoros do ambiente. Você consegue identificar essas citações? Comente. Então, leiam com atenção essa questão e leiam com atenção a música. As três questões, elas são relacionadas à música A Volta da Asa Branca, tá? Leia com atenção e responda. Gênero musical. O que seria um gênero musical? Vamos ver? Categoria de classificação de tipos de diferentes músicas, considerando aspectos como os padrões rítmicos e melódicos. Instrumentos musicais utilizados. Contexto histórico e geográfico. Época e local de produção, entre outros. Alguns exemplos de gêneros musicais diferentes são baião, bolero, choro, funk, maracatu, moda de viola, rap, rock and roll, samba, sertanejo, trance, técnico, tecno. Então, assim, gênero musical é o estilo de música. Existe uma variação imensa de gêneros musicais. E agora, pesquisa. Nós vamos fazer uma pesquisa sobre o gênero musical do baião, que é o gênero musical de Luiz Gonzaga. Entre os elementos culturais da origem nordestina que Luiz Gonzaga popularizou, está o gênero musical conhecido como baião. Faça uma pesquisa em livros e na internet sobre esse gênero musical. Então, aqui vocês vão fazer uma pesquisa na internet. E livros vão na internet, a internet fica mais fácil, né? Onde surgiu o baião? Quais são os instrumentos mais utilizados para tocá-lo? Como é o ritmo básico do baião? Que músicas são exemplos desse gênero? Vocês vão fazer a pesquisa na internet e vão responder essas quatro perguntinhas. Para terminar, vocês vão escutar, vocês vão pegar o CD que está no final do livro didático e vão ouvir a faixa 2 do CD, que são os padrões rítmicos de baião com triângulo e zabumba. Só para conhecimento, tá? É bem interessante, o som é bem legal. Escutem a música, tá? Bom trabalho e até a próxima aula!